A pouca movimentação na estrada indica que o feriadão foi tranquilo, pelo menos nas BRs que cortam o estado. Na volta para casa, nada de engarrafamento ou tumulto. O trânsito foi normal, não tem muito trânsito. Pessoalmente está tudo correndo tranquilo. O feriado caiu no meio da semana. A Polícia Rodoviária Federal informou que isso foi um fator que contribuiu para o pouco fluxo de veículos na BR. A saída do feriado foi um pouco mais reduzida, até porque foi um feriado no meio da semana. Mas ainda assim, o fluxo é menor do que feriados tradicionais, como é o caso do carnaval, o caso da semana santa. Domingo foi o dia de maior movimento, mas nada comparado com outros feriados. Na rodoviária, a movimentação também foi tímida. Evitando as lotações, a maioria preferiu antecipar a viagem de volta. Chegou um pouquinho mais, você programou para vir hoje uma hora da tarde, para justamente não pegar esse carrafamento que a gente pegou no início. Os números oficiais de acidentes nas estradas ainda não foram totalmente contabilizados pela PRF. Houveram gravidades, mas tudo indica que os dados vão ser inferiores a outros feriados do calendário. O que posso adiantar é que até o momento houve dois óbitos, infelizmente, e certamente provenientes de alguns acidentes.